Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. E hoje no vídeo vocês vão ter que ficar ouvindo essa batucada aí de obra, né? Acho que a vizinha de cima tá fazendo uma obra lá no apartamento dela. E esses dias todos tá assim, né? Eu quero ir me gravar aí essa barulheira toda, mas eu tenho que gravar, né? A noite fica ruim pra gravar por causa da iluminação, fica muito legal. Então tem que gravar assim mesmo, essa batucada, gente. Fazer o que, né? Tem que gravar. Então, o vídeo de hoje é sobre um perfume que eu disse que não ia fazer resenha agora, eu ia testar um pouco mais, porém, algumas pessoas me pediram pra fazer resenha porque querem comprar, ele tá em promoção, né? Pra não perder a promoção e também não quer dar um blight. Eu tô falando do Ecos, Flores Flutuantes da Natura. E ele tá em promoção no Rede Natura. E muita gente quer aproveitar essa promoção, né? Eu peguei o meu em promoção, mas não peguei no Rede, não. Peguei na revista mesmo, tava em promoção. Acho que paguei 40 e alguma coisa no meu. E o que que eu posso dizer do perfume, gente? Eu tô até com ele aqui, passei mais cedo, porque... Pra ter assim, evolução. O que eu vou falar aqui dele hoje, gente? Eu usei ele uns dois ou três dias. Então, o que eu vou falar aqui são as primeiras impressões, o que eu achei do perfume, né? Porque o perfume, de verdade, a gente só conhece quando a gente... Só tem, assim, uma intimidade maior quando a gente usa mais, né? A gente conhece o perfume, né? Cada etapa dele, assim, diretiva, a gente começa a usar bastante. Que não é o caso. Ainda não usei bastante. Usei alguns dias, mas... Como muita gente tá querendo que eu faça a resenha, né? É até, né? Bom a gente ter esse feedback, né? Alguém quer a nossa opinião. Significa que a gente tá indo aqui no caminho certo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ir a resenha. Oh, deixa eu falar as notas, né? Não, nas notas dele... Olha, a descrição dele. O Natural Ex Flores Flutuantes é inspirado no tapete de flores que flutuam sobre as águas da Amazônia no período das cheias, inundando o ar com uma inebriante fragrância de flores frescas. O encontro de notas aromáticas da flor de pataqueira, ingrediente natural da biodiversidade amazônica, com folhas verdes, notas aquosas, terrosas, músculos e madeira. Dá um aroma intenso e marcante à nossa fragrância. Aqui dá mais ou menos uma ideia, ó, das flores que ficam flutuando na água, né? Eles fizeram uma foto bem real, assim, né? Dá pra gente saber, né? Como que é. E o caminhão olfativo? Notas de topo, folhas verdes, bergamota, notas aquosas, menta, pataqueira. No corpo tem lírio d'água, lotus, vetiver, muget, fresia, violeta. E notas de fundo, patchouli, aquigalaude, eu acho que é assim, musk e breu branco. E, gente, esse perfume, sabe quando você borrifa um perfume e você tem aquela sensação, assim, de já te conheço? Foi isso que eu senti. Quando eu borrifo ele, quando eu borrifo ele logo, assim, tem aquela sensação de te conheço de algum lugar. E é isso. Eu tenho essa memória olfativa desse cheiro, já senti esse cheiro. Não é um cheiro, assim, não é de agora, sabe? A saída dele me remete a um cheiro, assim, um pouco vintage. Não que seja aquele perfume, aqueles perfumes, assim, pesados, vintage. Não. Mas, assim, me vem aquela lembrança, me vem a cabeça, aqueles perfumes, assim, tinha, vamos dizer, há uns 15 anos atrás, me vem a cabeça, assim, ele tem uma saída verde bem gostosa. Não é tão verde, né? Esses verdes que a gente costuma sentir, né? Os perfumes. A saída verde é bem... Talvez porque tenha, né, notas raposas e tudo isso. Então, não deixa aquela saída muito verde, muito, assim, como é que eu posso dizer? Muito enjoada, né? Porque a nota verde, ela calva um ar, né? Quando ela é muito verde. Não agrada, né? Mas, na saída dele é uma mistura, assim, que é bem gostosa, bem fluvente e é bem marcante. A saída dele, gente, é bem marcante. É um pouco assustadora. Ele é diferente do, né, do Floresta, do Ecos, Magia da Floresta. Assim, não tenha medo, ele não é... Porque Magia da Floresta realmente não agradou muita gente. Eu confesso também que a mim não agradou. Já falei isso em vídeo. Então, quem tá com medo de comprar ele por causa do Magia da Floresta, ele segue uma outra vibe. É um perfume marcante também, mas vai em outra vibe, né? O perfume da... O Magia da Floresta é um perfume, assim, bem... Bem terra, bem mato molhado, bem... Sabe? Aquela coisa que não é uma coisa, assim, muito... Pra mim, não me agradou. Não é uma coisa... Um cheiro, assim, muito agradável, né? Não é um cheiro ruim, mas não me agrada. Eu gosto, por exemplo, do cheiro de chuva, cheiro de terra molhada, mas o Magia da Floresta não é bem aquele cheiro de terra molhada, né? Um cheiro de balde, de terra molhada com vegetação, sabe? Aquela coisa... Quem já morou em roça, assim, fazenda, sítio, sabe como é que é? Às vezes, quando chove, aí mistura aquela... Tem aquela mistura, assim, de grama pisada, assim, quando vem lugares que tem gado, né? Grama pisada... Chuva, grama pisada... É que tudo aquilo, assim, com terra, com barro, sabe? É isso que me remete, assim, ao Magia da Floresta. E esse não é, não tenha medo. Se você tá com medo por causa disso, não tenha medo. Porque, assim, ele vai em uma outra vibe. Como eu falei, a saída me lembra algum perfume vintage que eu não me lembro qual. Mas não é aquela coisa vintage que não gosta de vintage, não tenha medo também que depois isso passe. É só a saída. Então, ele fica nessa vibe, assim, por um tempinho na minha pele. Essa coisa aqui. Eu quero lembrar qual é o perfume, mas é um cheiro que me agrada a saída, sabe? Vocês sabem, gente, que eu curto perfume vintage, né? Mas não uso por conta que os perfumes vintage são, assim, bem marcantes. E, realmente, pra mim, alguns não dá. Então, assim, mas é uma coisa, assim, que passa. Ele é tipo aquele Lanterdi da Givenchy, que na saída ele tem aquela coisa que parece que vai ser um perfume vintage, mas depois ele muda, né? Esse aqui é, assim, não que ele seja parecido com o Lanterdi, gente. Mas ele tem uma coisa, assim, que ele fica, essa pegada vintage, depois ele muda completamente. E aí já fica um perfume bem agradável. É, assim, meio amadeirado, floral. Floral, você sente ele, assim, o tempo todo. Um fundinho levemente amadeirado, não é nada amadeirado, assim, agressivo, não. Um fundinho levemente amadeirado. Agora eu digo, esse perfume, gente, não aconselho comprar no escuro, tá? Se você quer arriscar, é um perfume baratinho, né? Tá em promoção. Não, se você quer arriscar, você pode arriscar. Mas eu digo pra você, não é um perfume pra comprar no escuro. Não faça isso, você pode não curtir. Eu curti, eu gostei do cheiro dele, gostei sim. Outra coisa, ele parece ser um perfume, até pela proposta. Na caixa, fala que é um perfume marcante e tal. Ele é marcante. Mas, assim, ele é marcante, assim, nos primeiros 30 minutos, sabe? Depois ele fica um perfume mais... Não chega a ser suave, suave, sabe? Mas ele dá uma acalmada. Ele não fica, assim, tão marcante quando ele... Na saída, assim, nos primeiros 30 minutos. Ele não é, assim, tão marcante como parece que vai ser. Quem viu o vídeo que eu fiz no Instagram, percebeu que quando eu borrifei até, deu uma costada na garganta, né? Porque eu borrifei, assim, perto do rosto. Então, me deu a sensação que ele fosse um perfume, assim, que fosse mais marcante. Ele é marcante, mas depois ele dá uma acalmada. E ele, gente, na minha pele, o desempenho dele foi razoável. Ele durou 3 horas na minha pele. Ele depois ficou... Ainda ficou um tempo, mas ficou rente a pele. No total, ele durou na minha pele umas 5 horas. Mas, as primeiras 3 horas eu sentia mais. Depois ele ficou bem rente a pele, né? Então, acalmou. E projeção, ele projetou umas 2 horas. Então, assim, é aquele... Eu considero, assim, um perfume mais dia a dia, tá? Vai sair... Não vai demorar. Se você quer um perfume, assim, pra durar o dia inteiro, ele não vai segurar o dia inteiro, não. Ou você leva ele na bolsa, ou leva um decante, alguma coisa assim. Porque ele não vai segurar o dia inteiro. Pelo menos em mim, gente. Lembrando, perfume é coisa de pele, né? Então, em mim, assim, foi esse desempenho que ele teve. Eu vou olhar aqui pra vocês, quem tá querendo comprar, né? Aproveitar a promoção. Eu tô tentando abrir aqui, mas não tô conseguindo pegar aqui. Ele tá em promoção no Rede Natura, gente. A gente tá com R$69,90. Só que... O cupom vigente, no momento, é o cupom VEMCOM15. E tem também o cupom VEMCOM30. Porém, o cupom VEMCOM30, ele tá... Atralado a alguns produtos. Não são todos os produtos. Eu já tentei comprar com o VEMCOM30 e não consegui. Todos os produtos que eu coloquei não entrou com o VEMCOM30. Então, o VEMCOM30 é a opção pra produtos específicos. Então, mas... Hoje eu fiz uma compra mais cedo no Rede Natura. E vocês são os amores, né? Você deixa a gente... Às vezes... Vocês que avisam a gente de algumas coisas, né? Minha vida dá algumas coisas. E eu fiz um vídeo... Alguém me falou que o cupom VEMCOM25 ainda estava vigente, né? Não tem nenhuma informação, assim, na página da gente do Rede Natura. Não tá nada falando do VEMCOM25. VEMCOM25. E aí, eu testei, né? O VEMCOM25, né, gente? Entrou no VEMCOM25. Eu que não sou boba nem nada, né? Aproveitei e coloquei o cupom VEMCOM25 e minha compra, né? Autorizou. Tudo bonitinho. Então, quem quiser arriscar o VEMCOM25, né? Aproveita, porque aí ele fica mais barato ainda. Deixa eu ver aqui se eu simulo quanto fica aqui com o cupom VEMCOM25, gente. Aí você já sabe mais ou menos como é que vai ficar. Aí ele dá por R$69,90. O preço dele é R$89,90. Ele é... Ele tá R$69,90. Com o cupom VEMCOM25, ele vai pra R$52,43. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não sei se vai trocar direito, mas vamos tentar, né? Então, aqui, ó. R$52,43 com o cupom VEMCOM25. Tenta pra ver se vai, né? Eu tentei hoje pela manhã e foi, né? Pra que você dá sorte. Se não, o vigente é o cupom VEMCOM15. E, gente, aproveitando que o frete tá grátis pra qualquer valor até o dia 10. Até o dia 10 de julho. O frete tá grátis. Qualquer valor de compra, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.